Cheguei no local aqui Esse aqui é mais A entradinha Eu trouxe marido Primeiro elas falaram que não era pra trazer Mas daí depois eu já falei pra trazer Cabinete no papel Esse aqui é o local Favile Que se chama? Favile Vamos ver se a gente encontra alguém Favile 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 Aplausos Aplausos Não vai chutar aqui Olha Olha A brichada Aplausos Aplausos Uau Uau Que bom Aplausos Para mim Para lá Por a Paella Uma paella E você não Não A merda Olha ó Por quê? Por mim Obrigado Muito obrigado Esse é o meu Bom apetito! Que delícia Espera, pode ver o menu É Então dá um tchauzinho aí, gente Só uma mulher bonita Olha a Dayana Já mandei sua mãe E a Dayana Para acabar tudo Um pouquinho de sara do rádio Tava no sara e lima no tesouro Imagina se ele vier no tesouro Ele não vai mais a gente tomar um pau Ele não vai beber Como é que vai Dawn A hora vai começar a aula Olha Eu fui apanhada Olha Acabou a festa, estão indo pra casa já Foi muito divertido, muito divertido E eu vou deixar que algumas meninas tem canal também aqui no YouTube Então eu vou deixar aí, tá? Beijo!